E aí, pessoal, beleza? Sou o Pedro, estou aqui mais uma vez, isso, chegando já muito bem aqui, mandando abração forte para você, isso, para você, para você e para você também, que está aí, sempre prestigiando os meus vídeos aí no canal, ok? Então, vamos aqui, então, falar da casa do Edson Barros, isso, olha só, o Edson Barros, eu vou deixar na descrição o contato, ele que é de Ribeira do Pombal, da cidade, do estado da Bahia, tá? Na cidade Ribeira de Pombal, ele que é engenheiro, construtor aí, ó, e ele mandou aí o modelinho de planta para transformar em 3D, aliás, isso aqui já é o segundo pedido dele, tá? Ele que está interagindo aí, olha só, aliás, um abração forte para você aí, o Edson Barros. E para você também, na área de construção civil em geral aí, ó, esse modelo de planta, no caso, a casa já existe, tá? E ele quer fazer umas mudanças lá na casa dele, ok? Quer fazer umas mudanças aí para receber mais ventilação. Essa parte do fundo aqui, tranquilo, está normal, mas a casa aqui, ele quer mexer. Então, ele pediu aí uma ideia, tá? Mandou também ali algumas ideias para poder modificar um pouquinho aqui, ó. Abri esse corredor lateral para servir de ventilação, no caso, a casa dele à frente era aqui, ok? Então, ele quer mudar para lateral por ser um terreno de esquina, olha só que bacana que ficou. Eu dei umas mudanças aí, o Edson Barros, fiz umas mudadas aí segundo as suas ideias aí, tá? Mas fica aí aberto, qualquer coisa. O povo também aí, ó, nos comentários ajuda muito aí a te dar uma ideia também, por mais que a pessoa, assim, é construtor, engenheiro, mas as ajudas, né, que o povo fala lá nos comentários ajuda muito, tá? Às vezes nem sempre as pessoas têm uma ideia legal e a gente aproveita muito aqui. Eu sou um, vejo o pessoal falar lá, eu acho legal, falei, pô, bacana, valeu mesmo, tá? Então, aqui no caso da casa do Edson Barros, ele tem um quarto aqui com uma janela ali para aquele corredor lateral, com a varanda. A varanda, ela circula, a varanda por dentro ali, com as ventilações lateral, com aquelas grades bonitas ali, ó, ok? Aqui nós temos a sala e cozinha, olha só, é a casa que já existe, no caso não tem muito que mexer, é apenas arrancar algumas paredes, tá? O banheiro aqui dentro, ele é um banheiro suíte, no caso, a janela dele é por cima ali, tá? Não tá lá no telhado, mas o Edson, com certeza, pela sua sabedoria, criatividade, ela vai conseguir abrir uma ventilação por cima e temos outro banheiro aqui por fora, tá? Já existe na casa e o Edson está se batendo lá para conseguir fazer algo melhor. Então, aqui seria uma varanda, um espaço, uma área de serviço, espaço gourmet ali, então tem aquele banheiro reserva lá fora, ok? No caso aí, o Edson, viu? O que você pode fazer, meu amigo, para poder colocar um banheiro para que esse quarto aqui tenha acesso, tá? Eu, se eu fosse você, colocava esse banheiro, tá? Tanto que eu já troquei a porta do quarto, ó, eu coloquei a porta do quarto para aqui e tirei da cozinha. Então, se eu fosse você, cancelava esse banheiro aqui e colocava ele para um banheiro social e fazia aquele lá de suíte, tá? Porque, poxa, é igual o outro desenho que eu fiz aí, eu coloquei aquele quarto para um, aquele banheiro para um banheiro de suíte, deixei esse aqui com banheiro social, porque, olha só, esse quarto aqui, sair daqui e lá fora usar o banheiro, poxa, não tem, não tem nem condições, então, então, dá para você fazer isso, já está no lugar do banheiro, é só você, só mudar, tá? Só fazer essa mudança aí, tá? Que vai ficar tudo certo, vai ficar bacana. Ou você pode até fazer esse quarto também com suíte, ó, botar a porta por dentro. Esse suíte, ó, só que legal, até combinando, ó, esse com banheiro e esse com banheiro, ele faz aí, ó, bem próximo aqui à área de serviço aqui por fora, um banheiro bem pequeno, tipo assim, um lavabo ali para quebrar um galho, quando alguém vir da sua casa poder usar, ok? Essas são as ideias aí, ó, mas quanto à ventilação e a mudança, ó, ficou legal, tá? A sala ficou grande, ficou copa, sala e cozinha, botei uma bancadinha ali no meio também, olha só, a cozinha ficou show de bola ali, tá? A área de serviço na frente ali, que pode ser usada como área gourmet também, ó, ok? E o telhado, quer ver? O telhado, eu mudei o telhado aí para você, você ter uma noção como ficou, olha só. Vamos trazer o telhado aqui, ó, tirei todo fora aquele telhado e coloquei isso aqui, ó, olha que show. E aí não fica aparecendo um caixote, a casa agora ficou bacana, que é uma casa de esquina, um telhado sobre o telhado, que é esse telhadão de três lados aqui, e aquele outro por cima ali, dando uma caída por cima da varanda. Ali eu deixei as caixas de água no mesmo lugar, é só você botar o tupete aqui mais alto, um pouco aqui, né? A laje mais alta, para ela ficar bem alta, para dar uma caída boa de água. Isso aqui seria a lateral da casa, que é o terreno de esquina, calçada estilo Copacabana, ok? A garagem lá também continua no mesmo lugar, ok? Seu terreno é um terreno bom, terreno grande, porém seria esquina, esse que é o bom do terreno de esquina, que você tem as opções, tanto na lateral como na frente. Ok, Edson? Qualquer coisa, tá? Vai estar na descrição, pessoal, os contatos aí, né? Para você estar aí da região, você da cidade de Ribeira do Pombal, quer contratar o Edson aí, ó? Porque ele é construtor, tá lá na descrição do vídeo, tá? O contato de e-mail dele vai estar lá certinho, beleza? Um abração forte aí para você, e até o próximo vídeo. Tchau!